Sem riscos A caçula está grávida e precisa de amparo de Lica Que já é mãe e faz de Aparecida uma avó orgulhosa Da beleza e saúde de seu neto O Pia se ocupa dos pipas e vive com a cabeça no azul Que veste o céu das nossas quebradas A escola não oferece tudo o que ele deseja Mesmo assim frequenta a contra gosto Aparecida acorda todos os dias às 5 horas da manhã Carrega na bolsa a Bíblia Sagrada O documento dos filhos e a foto do bebê de Lica Seu alforja de amor é imenso Agradece a família que Deus lhe deu A patroa não aceita atrasos O café da manhã precisa ser servido às 7h30 Dentro da casa grande ela é objeto de exploração Seu corpo não tem direito a descanso Seu salário mínimo é o motor que alimenta sua casa Chega na boca da noite na favela Com sua bolsa de preces e a sacola da despesa Alcança a viela e a ajuda para seu carrego Vem das mãos de seus filhos que esperam o tempero do feijão O barraco é de quarto e cozinha As beliches se dividem no mísero 4 por 3 Nesses 12 metros quadrados As portas são abertas e a janta larga e a calanta os 6 Não há quintal Pois a viela é estreitada pelo córrego Que nas cheias se transforma em pesadelo Nas tempestades a parecida passa as noites em claro Se apega nas orações para não acontecer o pior Naquele domingo seu coração se encheu de esperança Não sabia por qual razão mas estava alegre porque algo lhe esperava Tão perto dali estava um futuro que jamais sonhava Foi na venda para comprar pão e encontrou-se a maior animação Dizendo que no campinho havia uma novidade Um formigueiro de gente que estava tomando a paisagem Voltou e preparou o café Disse para os meninos que ia dar umas voltas Para ver o que acontecia na rua Liga intercedeu Mãe vai com cuidado É um monte de gente que chegou desde ontem Está fazendo uma pá de barraco A parecida gostou de saber que poderia mudar Sair da área de risco Voltar a dormir sossegada Não ter que matar ratazanas que rodeiam a porta da casa Ter um canto seguro O campo fica na favela do alto Por lá as chuvas não derrubam as casas Chegou resolvida Foi em busca do que era preciso fazer Como entrar no terreno O que iria acontecer Não tardou em busca de madeira e lona Deixou tudo marcado Para continuar na segunda A semana começou fortalecida Encontrou um povo de luta Que vai para cima do governo E ela agora vai ter sua vez Chegava da labuta Ia direto para o terreno Ali suas forças se renovavam Ela estava na coletividade Não mais se sentia amedrontada Foi convidada para a coordenação Aparecida agora Passou a ajudar na organização Foi entendendo seus direitos Se deu conta que sem teto É dono e também sujeito Conquistou sua autonomia A patroa Ela mandou as favas Porque seu trabalho é mais valioso Do que a mesquinharia Que ela lhe pagava Voltou para a escola Concluiu o fundamental Ingressou no ensino médio E hoje trabalha em um hospital Seus filhos se encheram de orgulho A mãe não vive a chorar No quarto escuro É uma mulher que decide Seu dia a dia Não aceita injustiças E luta contra toda forma de opressão Conquistou sua moradia Tem três quartos E conforto para a família Seu endereço é seguro Não tem mais medo da tempestade Da janela do quinto andar Ela contempla a chuva Não tem mais medo da tempestade Não tem mais medo da tempestade